Bem-vindos! 22 de dezembro de 2020, aniversário de 75 anos de uma das aeronaves mais antigas ainda em produção. Estamos falando do Bitcraft Bonanza, cujo um dos modelos é muito conhecido por sua característica cauda em V. Este é o nosso assunto de hoje. No ano de 1945, um revolucionário avião monomotor Quadriplace decolava. Para quem não sabe, Quadriplace é aquele avião que comporta até quatro pessoas. O que a empresa não esperava, e nesta empresa estavam Walter Beach e sua esposa, que também era administradora da empresa Olive Beach, é que este avião fosse transcender o tempo, virar o século e não ter uma data prevista para sair de produção. Estamos falando do Bitcraft Bonanza, um lendário avião que hoje vamos conhecer com alguns detalhes. O modelo 35 foi um elegante avião asa baixa, totalmente metálico, com três retráteis, cuja empenagem era o Rudder Vator, uma mistura aí de leme com profundor. Eu vou explicar. Nos aviões com empenagem convencional, nós temos o estabilizador horizontal e o estabilizador vertical, normalmente tendo aí três superfícies na prática que geram um determinado tipo de arrasto. No modelo com calda em V, onde eu tenho o Rudder Vator, esse arrasto é muito diminuído porque há uma superfície a menos para gerar este efeito aerodinâmico. Para tirar a máxima performance deste avião, a Bitcraft já utilizou nesta época túneis de vento, recurso esse utilizado até hoje por todas as empresas fabricantes de aeronave, a fim de visualizar a melhor performance do avião e poder realizar alguns ajustes. Este avião tinha longarina dupla e já havia na época uma preocupação com relação a impactos e o motor era montado ainda já no prolongamento da própria fuselagem do modelo 35. O esforço deles para reduzir o arrasto estava até mesmo no sistema de rebites que eram utilizados na montagem dos painéis da aeronave, pois eram rebites do tipo flushes, que são aqueles rebites que ficam bem rentes à superfície a qual ele fixou, porque alguns dizem, ah, mas só um rebitezinho, ok, mas nas centenas ou aos milhares que muitas vezes são utilizados, eles no somatório total geram uma grande quantidade de arrasto e até nesses detalhes a Beechcraft tomou cuidado. O motor era um modelo continental E65 de 6 cilindros, 7,7 litros e que possuía 165 HP's. De velocidade ele atingia 175 milhas por hora ou 281 quilômetros por hora, um feito bem interessante porque na época aeronaves para atingirem esta velocidade precisavam de motores maiores. Embora ele tenha voado pela primeira vez em dezembro de 1945, a certificação dele e a comercialização começaram mesmo em 1947, o que estabeleceu aí um novo padrão para a indústria aeronáutica de aviões leves, porque ele além de ser mais fácil de operar e mais econômico, ele possuía um terço do valor em relação aos biplanos da mesma época. Existem histórias, relatos e mitos até mesmo de que o Bonanza é um avião fácil de se acidentar, um avião instável, mas existe uma explicação para isso. Ocorre que a cauda em V do Bonanza, ela tem uma estabilidade longitudinal diferente, menor que os aviões com empenagem convencional. Isto fazia com que, quando os pilotos entrassem em uma área de mau tempo em altas velocidades, eles facilmente perdiam o controle dessa aeronave. Aliado a isso, os comandos leves e a resposta rápida desses comandos faziam com que muitas vezes o avião sofresse fortíssimas cargas G, gerando até mesmo a ruptura da empenagem, a ruptura da parte traseira desta aeronave. Estas questões foram corrigidas aí com os pilotos da época através de treinamentos que os preparava para o caso de entrarem nestas situações aí de mau tempo e etc. O Bonanza não é um avião fácil de encontrar no aeromodelismo, eu vi dois até hoje, um inclusive lindo, escala, com uma riqueza de detalhes impressionante e eu costumo dizer que é daqueles aviões que vale a pena deixar de enfeite na sala. Eu já fiz um vídeo explicando o funcionamento da cauda em V, vou deixar aqui no final do vídeo o link para vocês entrarem, onde eu explico lá como ela atua em momentos em que ela é leme e outro momento em que ela é profundor e num terceiro momento em que atua com as duas funções simultâneas. Ok? Tenha um excelente Natal com a sua família, proteja-se e deixe o like no vídeo, compartilhe, isto nos ajuda imensamente para continuarmos aqui a produzir conteúdo para o canal aéreo. Até o nosso próximo encontro!